Bom, criminosos trocam cartão de idoso e fazem compras. A Jaqueline vai voltar comigo aqui na tela agora pra explicar pra gente como é que aconteceu essa troca dos cartões, ô Jaque. Ô Fred, esse caso em específico aconteceu em Trindade, mas a gente sabe que esse caso acontece sempre. Meu primeiro emprego aqui em Goiânia foi como posso ajudar em um banco público e naquela época esse crime já era velho. É o crime da troca de cartão. Esse idoso estava no banco e lá dentro da agência, dois homens, um mais senhor, um mais novo, chegaram nele. Falaram, olha, você precisa recadastrar o idoso sem muita maldade. Começou a preencher ele. Nisso que estavam preenchendo os dados, eles pegaram o cartão dele e de imediato, assim, sabe, eles são bem desassossegados. Eles entraram no carro deles, já começaram a fazer compras pela internet. Aí ele procurou a polícia e a polícia disse o seguinte, Ixi, está acontecendo demais. Vamos ver o que o delegado fala sobre esse caso. Essa associação criminosa fica nas dependências dos bancos, procurando potenciais vítimas para conseguir trocar o cartão de crédito delas. A partir desse momento que eles identificam essas vítimas, que normalmente são pessoas idosas, essas pessoas investigadas abordam a vítima e com várias palavras e frases desconexas consegue confundir ela até o ponto deles conseguirem trocar o cartão e conseguir a sua senha. A partir desse momento, os investigados saem do banco e em uma questão de 5 a 10 minutos, eles passam o cartão de crédito dessa vítima em vários estabelecimentos comerciais, causando um prejuízo econômico muito grande para a vítima. Diante disso, estamos divulgando as imagens dos suspeitos para que a população possa ajudar a polícia civil a identificá-los para que a gente consiga avançar nas investigações e consiga barrar essa associação criminosa nesse tipo de golpe, já que existem diversas ocorrências nesse sentido, com o mesmo modo dos operantes. Seu pai foi vítima, procure a polícia, ajude a colocar esses homens na cadeia. Você sabe quem são? Agora, vovô, vovô, presta atenção aqui. Você tem um gerente, não tem? Que você tem há muitos anos, que você vai lá conversar, então, só aceita ele para mexer com o seu cartão. Só o seu gerente para te ajudar a sacar lá fora. Você pode chamar ele, gerente, vamos ali fora sacar comigo que eu não confio em mais ninguém. Pediu para cadastrar? Chama o gerente. Então, faça amizade com o seu gerente, aquele que tem a mesinha lá, que senta, que tem um crachazinho. Se não for ele, não faça mais nada. Não troca, não preenche cadastro, não passa dados, não passa senha, não peça ajuda. Em alguns bancos, tem a identificação. O colete azul, o colete vermelho, só eles. Muito cuidado. Olha só esses dois varapais aí. Vocês conhecem eles? Sabe quem é esses dois aí? Denuncie imediatamente. Eles estão fazendo várias vítimas e estão deixando rastros de prejuízo, de dor emocional em muitos idosos. Exatamente. Jaqueline, muito obrigado. Obrigado pela orientação também aqui a essas pessoas que precisam de serviços bancários. Sempre está atento e alerta para não cair nesse tipo de golpe, porque os criminosos acabam aproveitando, ali às vezes, da inocência desses criminosos. A Jaque volta comigo daqui a pouco. Obrigado.